Olá amigos do meu canal no YouTube, meu nome é Demóclis Rocha, eu sou professor de matemática e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. As notas de 8 alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como a que segue. Aí você tem aqui na primeira linha os alunos, A, B, C, D, E, F, G e H, e as notas respectivamente 6,5, 10, 8, 9,4, 8, 6,4, X e 7,4. Sabe-se que a média aritmética dessas notas é 8,2. Considerando as notas dos 8 alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é, mas você tem os itens, igual a moda, inferior a 9,8, superior a mediana, inferior a média aritmética das outras 7 notas. Bom, vamos partir agora para uma resolução. A informação mais importante que ele nos deu para resolver essa questão é que a média aritmética das notas é 8,2. Nós conhecemos 7 das 8 notas, falta apenas a nota aqui do aluno G. Tem como a gente descobrir essa nota que está faltando? Sim, porque a média aritmética, professor, é calculada adicionando todos os valores e dividindo pela quantidade de valores. Isso é a média aritmética. Muito bem. Alguns dos valores, algumas das notas, eu conheço a maioria delas, na verdade. Eu conheço 7 das notas. Então, qual que vai ser minha estratégia? Eu vou adicionar todas as notas que eu conheço, certo? No final, ainda vou adicionar com X, vou dividir o resultado por 8, porque a gente soma todo mundo e divide pela quantidade de valores. Vou igualar com 8,2 e assim vou encontrar o valor de X. Mas calma que eu vou fazer passo a passo explicando melhor, tá certo? A minha primeira atitude foi adicionar todas as notas conhecidas. São quantas notas? 7 notas. Então, adicionando todos esses valores que a gente conhece, obtivemos 55,7. Agora, olha como é que eu vou organizar as coisas. A média aritmética, eu sei quanto que é. 8,2. Então, se eu adicionar todas as 8 notas, inclusive essa nota desconhecida que eu chamei de X, dividir essa soma por 8, vai ter que dar 8,2, porque a média aritmética é assim. A gente soma todo mundo e divide pela quantidade de valores, né? Então, os 7 valores que eu conheci, eu já somei aqui separadinho. Então, se eu adicionar ainda a nota X e dividir esse total aqui por 8, tem que dar a média aritmética, 8,2. Ah, professor, então vai ficar facílimo para determinar o valor de X. Vai mesmo. Esse 8 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Quanto que vai dar? 8 vezes 2, 16. Fica 6 e vai 1. 8 vezes 8, 64. Com mais 1, 65. E a vírgula, né? Só uma casinha. Então, fica desse jeito aqui. Só multipliquei esse cara com esse, né? O 55,7 passa para o outro lado subtraindo. E olha a continha. Está feita aqui no canto. Vai dar 9,9. Então, a nota do aluno G é 9,9. Uma das melhores notas da turma, né? Ele só perde aqui para a nota 10 aqui do aluno B, né? Bom, já dá com isso para a gente resolver, né? Determinar qual que é o item correto. Vamos ver. A gente coloca as notas em ordem crescente, tá certo? Para poder julgar melhor a mediana, não é? E também até a moda. Porque o que é a moda, né? No item A, ele diz que a nota do aluno G é igual à moda. Será que é? A moda, gente, quando os valores são assim, conhecidos, né? Temos uma sequência de valores. O que é a moda? É o valor que se repete mais vezes. No caso, o único valor que se repete é o 8, né? Então, o 8 aparece duas vezes. É a nota do aluno C e a nota do aluno E. Então, a moda vale 8. Só que a nota do aluno G, quanto é que deu? 9,9. É igual à moda? Não. A moda é 8. Então, o item A é errado. O item B diz que a nota do aluno G, né? Essas afirmações são sobre a nota do aluno G. É inferior a 9,8, tá certo? Claro que não, tá errado. Porque a nota do aluno G é 9,9. Superior a 9,8. Então, o item B também está errado. Item C. Superior à mediana. Como que a gente calcula a mediana? Eu falei pra você que a gente coloca as notas em ordem crescente, não é? Então, tá aqui, ó. 6,4. Aí, depois vem 6,5. 7,4. Aí, depois tem duas notas iguais a 8. Aí, 9,4. 9,9, que é a nota do aluno G. E 10, que é a maior de todas, né? Então, quando as notas estão agrupadas assim, quando os valores, de maneira geral, estão agrupados assim, em ordem crescente, se a quantidade de valores for ímpar, por exemplo, se for 5, você olha o terceiro valor. A gente olha o valor do meio. Se for 7, a gente olha qual o valor? O quarto, né? Porque o quarto tem 3 antes dele e 3 depois dele. Então, a gente olha o valor do meio quando é ímpar. Só que quando é par, a gente olha os dois do meio. Como assim? Aqui tem uns 8 valores. A gente olha esses dois do meio e calcula a média aritmética deles. Isso vai ser a nossa mediana. Só que calculando a média aritmética de 8 e 8 vai dar 8 mesmo, né? Então, a nossa mediana é 8, coincide também com a moda, né? Como a gente já tinha explicado. Claro que a nota do aluno G sendo 9,9 é superior à mediana. É por isso que o item correto é o item C de casa. Professor, justifique por que o item D é errado, por favor. Bom, o item D diz que a nota do aluno G, né? Deveria ser aqui inferior à média aritmética das outras 7 notas. Bom, eu já somei aqui as 7 notas, né? Está aqui, ó. Dá 55,7. As outras 7 notas, né? Excluindo a nota aqui do G, né? Você ainda tem 7 notas. E ele diz aqui que a nota do G seria inferior à média aritmética delas, dessas 7 notas. Se você dividir 55,7 por 7, né? Porque a média aritmética é das outras 7 notas. Se você dividir esse valor por 7, vai dar menor do que 8. Porque 56 por 7 dá exatamente 8. Como é que 55,7 vai dar menor que 8? Então, a nota do G sendo 9,9, claro, vai ser superior à média aritmética das outras 7 notas. Então, o item correto realmente é o item C de casa. Se você gostou, por favor, dê um like para ajudar a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!